Música Nesta madrugada bandidos invadiram uma agência bancária no município de Novo Aripuanã, interior do Amazonas. O bando conseguiu roubar um dos cofres da agência onde estavam guardadas duas armas de vigilantes e também munições. O grupo também levou um sensor de alarme. Eles ainda tentaram arrombar um outro cofre que tinha dinheiro, mas não conseguiram. As salas do banco ficaram completamente reviradas. A polícia está em busca dos suspeitos. E dois homens foram executados no Parque das Nações, zona centro-sul de Manaus. Um deles está foragido da justiça. Outros homicídios foram registrados na capital, a maioria por acerto de contas com tráfico de drogas. Rogério Alexandre Nunes e o foragido da justiça, Osmando Silva Telles, foram executados na madrugada deste domingo no Parque das Nações, zona centro-sul da capital. Segundo testemunhas, os dois eram envolvidos com tráfico na área. Moradores ouviram pelo menos 20 disparos de armas de fogo. 14 atingiram Osmando. De acordo com testemunhas, Rogério e Osmando estavam aqui neste local. Por volta das duas da madrugada de domingo, dois homens em uma moto chegaram e abordaram a dupla. Os dois ainda chegaram a correr, mas não conseguiram fugir porque o local aqui é sem saída. Na parede, o registro das balas. Eles morreram no local. Quatro tiros acertaram Rogério, que ainda chegou a ser atendido pelo SAMU, mas não resistiu. No TJ consta que Osmando responde a seis processos, entre eles latrocínio, roubo e tráfico. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. Um homem ainda não identificado foi encontrado morto em uma área de mata por volta das nove da manhã, na Cosme Ferreira, zona leste da cidade. Ele aparentava ter 35 anos. O corpo apresentava um corte profundo no pescoço, além de 16 perfurações nas costas, causadas por arma branca. Os criminosos utilizaram uma corda e uma camisa para amarrar os pés e as mãos da vítima, que pode ser envolvida com o tráfico de drogas. Em Petrópolis, na zona sul de Manaus, um homem identificado como André Santana Frazão, de 27 anos, foi morto a tiros. Pelo menos sete disparos acertaram a vítima. O crime foi na Rua 1, em um hip-rap. De acordo com a polícia, ele era envolvido com o tráfico de drogas. Dois homens em uma moto chegaram no local e efetuaram os disparos. A especializada em homicídios e sequestros investiga cada caso. Cerca de 85 motoristas da empresa MS Transportes, que presta serviço para a Eletrobras Distribuição Amazonas, estão em greve. Eles cobram o pagamento dos salários atrasados há dois meses, além do vale transporte e alimentação. Segundo um dos motoristas, a Eletrobras já repassou o pagamento para a empresa que não pagou os funcionários. Serviços de manutenção elétrica, por exemplo, ficam prejudicados com essa greve. A empresa alega que não tem recursos para efetuar os pagamentos atrasados. Os funcionários entraram com pedido de rescisão indireta no Ministério Público do Estado. Agora a gente volta a falar da greve dos rodoviários em algumas escolas e universidades. As aulas foram suspensas hoje por conta das manifestações. Hoje de tarde, as salas de aulas estavam assim, vazias. Nessa escola, a placa já avisava. As aulas nas escolas estaduais e municipais foram suspensas na tarde de hoje. E isso foi o reflexo da paralisação dos rodoviários que aconteceu pela manhã. A estimativa é que 1.800 alunos sejam prejudicados. As secretarias de educação, tanto a secretaria estadual quanto a municipal, tomaram atitudes preventivas para evitar que tanto os alunos quanto os profissionais de educação que atuam nas escolas viessem a ser prejudicados no seu traslado, tanto da escola para o trabalho quanto do trabalho para a casa. E isso é mediante ao reflexo da ação da greve dos rodoviários. Essa escola municipal da Zona Norte de Manaus ainda teve aula na parte da tarde. Só que nove professores faltaram porque não tinha ônibus. Então, os alunos acabaram liberados depois do intervalo. Os professores esperam a posição das secretarias de educação para saber se amanhã haverá ou não aula. Nós esperamos que as duas secretarias também se antecipem. Elas não fiquem à espera de uma determinação do Sinetran, que é o sindicato das empresas. Que as duas secretarias percebam que o momento é grave, está mais ou menos um caos na cidade e que poderia já estar tomando, ainda antes do anoitecer, a decisão de suspender as aulas de amanhã até para evitar que as crianças saiam de casa e depois venham a sofrer algum tipo de agressão. O Fã e o Ea também suspenderam as aulas devido à greve dos rodoviários. E a gente vê daqui a pouco que mesmo com o fim da greve, os rodoviários querem a abertura de CPI para investigar as empresas do transporte coletivo. É o que você vê depois do intervalo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti